Olá, muito boa noite, bom começo de noite a todos nessa noite de quarta-feira de outono, tão bonito tudo lá fora. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante, porque o teatro e a dança como forma de transmitir mensagem de otimismo e perseverança. É assim que um grupo de mulheres tem enfrentado com coragem, com emoção, com muita empatia, a difícil realidade de um diagnóstico de câncer. Pois as histórias dessas mulheres e este projeto de arte é o assunto do nosso programa de hoje. Nós estamos recebendo a fisioterapeuta idealizadora do grupo OncoArte, a Yara Rodrigues, e também a estudante de psicologia integrante do grupo, a Tânia Rodrigues. E a gente ressalta sempre no começo do programa que você também é nosso convidado, você pode participar através do Twitter, arroba Cidadania TVE, ou então, ó, diretamente pelo telefone, uma nova linha de comunicação que temos, o 3230 1530, estamos aguardando a sua ligação, a sua comunicação através do Twitter também, porque a sua opinião, a sua participação nos interessa muito. Participe, ligue para a gente. Deixa eu dar boa noite primeiro, as boas-vindas a vocês. Antes só da gente começar a conversar, gurias, vamos mostrar uma matéria que a colega Mariana Baile, ela esteve na semana passada, visitou um dos ensaios do grupo e ela vai mostrar um pouco como é que funciona esse trabalho e depois a gente vai conversar aqui. O Oncoarte é um grupo de teatro e dança formado por 10 mulheres que tiveram câncer de mama ou estão em tratamento. Criado em 2006 por esta fisioterapeuta, com o objetivo de auxiliar na recuperação da doença, atualmente o grupo realiza diversas apresentações, dentro e fora do estado. Como é que tu nota, assim, a evolução dos pacientes, tanto em termos físicos, mas também psicológicos, emocionais, a partir da participação no grupo? Olha, essa evolução é muito boa, realmente muito boa. A gente nota, assim, a felicidade que essas pacientes têm de estarem neste grupo, porque somos muito unidas também, fora só, não só o grupo em si como trabalho profissional, mas como amigas também, né? Então, a gente nota, assim, que uma ajuda a outra, mesmo fora do trabalho, dentro do trabalho. A evolução psicológica, a evolução física dessas pacientes foi muito grande. Já tivemos paciente, assim, que no próprio tratamento chegou a comentar e dizer, não, eu tenho que terminar logo, eu tenho que fazer, porque eu tenho que dançar. Para as participantes, o grupo é fundamental nesse momento da vida. O grupo significa tudo para mim, significa vida, significa amor, felicidade, e eu estou muito feliz, porque agora eu tive uma recidiva, voltou o câncer de mama, e se eu não tivesse no grupo, não sei o que seria de mim, porque eu venho para cá, as gurias me dão força, me dão... E outra coisa, a mensagem que a gente leva para as pessoas, isso aí deixa a gente mais forte também. É redescobrir caminhos, é redescobrir a vida, é encontrar amigos que você jamais imaginava. Tirei o meu seio, e aí tem uma grande diferença, que eu acho que isso é importante falar, eu não tirei a minha mama, eu tirei o meu seio, né? Porque a mama está muito ligado para nós, né? Para as mulheres de uma coisa assim, muito maternal. O seio é a sensualidade e a sexualidade nossa. Dificilmente alguém diz, ah, eu tirei o meu seio. Não, eu estirpei a minha mama. E além do mais, o nosso grupo, ele tem uma coisa muito importante, que ele é um grupo participativo, democrático, porque grupo é sofrimento, grupo dá trabalho, mas grupo dá apoio, grupo dá colo, né? O grupo se reúne semanalmente para ensaiar coreografias de teatro e também de dança. E agora eu começo conversando com vocês, meninas, o que significa participar desse grupo, seguir nesse trabalho? Esperança. Renascimento. Força. O aprendizado. Amor fraterno. Olha que bacana, é um preparo e tanto, né? É bem bacana ali as mensagens, a gente já pode ver um pouco assim das pessoas que participam. Agora quero ver com a Yara, que foi a idealizadora, em que momento tu pensou, precisamos ter um grupo assim, ou precisamos, ou isso foi acontecendo? Não, eu como sou fisioterapeuta da área oncológica, há anos já, desde 93 eu comecei atuando nessa área da fisioterapia. Duas décadas. É, já faz bastante tempo. Desde o início, assim, quando eu comecei a trabalhar numa clínica de oncologia, eu comecei a... eu tinha esse sonho, porque eu achava, assim, que as pessoas precisavam desfocar um pouco da doença em si. Não só o tratamento importantíssimo, mas a questão, assim, de sair um pouquinho daquela coisa, né? Da medicação, exames e tal, que precisavam botar pra fora algumas coisas, descobrir-se um pouco mais. E foi daí, então, que me surgiu essa ideia, porque como eu dei antes de ser fisioterapeuta também, eu fui professora de dança, trabalhei muito com teatro, me surgiu essa ideia de montar alguma coisa. E daí veio um projeto de exercícios pra essas pacientes melhorarem a movimentação, principalmente dos braços. Isso que lida com uma coisa corporal, uma perda, uma mutilação quase, como ela estava falando ali. Isso, com a postura, muda completamente, postura, movimentação, tudo fica mais restrito, mais difícil depois da cirurgia. E aí, com a dança, com a movimentação, com o teatro, a coisa começou a evoluir. Começamos com três, aí foram chegando, foram chegando. Hoje, a gente tem 15 mulheres trabalhando. Então, é bem, muito legal. É um sonho realizado, que está se realizando. Realizando e vai continuar por mais tempo. E vai continuar, se Deus quiser. Tânia, e isso que a Yara falou é interessante, né? A coisa de trazer o lúdico, de trazer a arte, pra aliviar um pouco. Como é que tu analisas, assim, né? Com certeza. Eu tive câncer de mama em 2009 e comecei logo em seguida o tratamento, a fisioterapia, fiz a cirurgia e comecei a fisioterapia com a Yara. E aí, ela me falou desses... Ela estava criando o grupo de teatro. Eu disse, Yara, mas como que eu vou entrar no grupo de teatro? Nunca fiz teatro, não tenho dom pra isso, não vou conseguir. Não, vamos, vamos. A gente está fazendo uma brincadeira, enfim, vamos lá pra conhecer o grupo e tal. Já tinha um grupo de dança. Aí eu disse, tá, eu vou aparecer numa reunião lá. E foi tão apaixonante o grupo em si, as pessoas, o acolhimento que a gente teve. E o ensaio, a gente começou os ensaios, que despertou esse interesse de realmente continuar no grupo. E é isso que é importante, assim, essa descoberta de potenciais que a gente acha que não tem, né? Essa valorização de possibilidades, de talentos que o grupo proporciona pra gente. Como é que é a escolha? Como é que se dá? Falar 15 mulheres, né? Juntas ali, cada uma com toda a sua complexidade. Como é que se dá a escolha de texto? A gente viu ali figurino, máscara, as coisas... Como é que se dá toda essa parte artística? É, bom, essa parte é muito pensada. Músicas, textos, tudo eu escolho. Eu monto, eu escrevo. E tu propõe pro grupo? Proponho pro grupo, peço opiniões, muitas... Nós trabalhamos bastante com o coletivo, o grupo em si, realmente. Então, assim, eu penso algumas coisas, mas sempre exponho pro grupo, pergunto o que que acham. Muitas vezes elas me mandam algumas ideias também e a gente vai montando. sempre procurando transmitir alguma mensagem com o trabalho. Cada uma dessas coreografias, do trabalho teatral, tudo que vocês veem, a gente faz como uma mensagem. Por exemplo? A gente pensa, por exemplo, nós temos o Maria Maria, a maioria delas é assim, a mensagem fundamental que nós procuramos levar pras pessoas, pra leigos, pra pacientes, pra amigos, é a mensagem de coragem, de força, de enfrentamento, de um recomeço, que é o mais importante. Uma exigência, a gente tá olhando ali, tem uma exigência corporal, né? Exatamente. Esse é o Maria Maria, esse nós estamos lançando a música cantada por Elis Regina, né? Maria Maria, em que a gente canta também nessa música, o grupo todo canta, dança e tem a parte de teatro inicialmente. Esse aí também é um outro, onde eu redescobri, trabalha com muitas imagens de natureza. Então, o que que a gente usa? Tudo que a gente puder fazer, uma analogia entre a força, entre o seguir em frente e as músicas que a gente utiliza. Então, tu vê, Maria Maria, tocando em frente, é um outro que a gente faz. O Odara. O Odara, que é tranquilidade, paz. Esse, o sonhar, mas um sonho impossível. Este ano a gente tá montando um trabalho todo valorizando a beleza da mulher também. Então, a gente faz algumas coisas contando, mas assim, bem transformando a mulher. Um pouco da sensualidade. A sensualidade. Nós vamos buscar esse ano de 2013 a sensualidade da mulher. Ou seja, depois de um diagnóstico desse tipo, existe ainda um resgate de toda a sexualidade e a sensualidade dessa mulher. Existe e pode vir pra fora. É só ela deixar que isso flua. Então, é isso que a gente vai buscar em 2013. Então, todos os trabalhos têm esta linha. A gente busca levar alguma coisa que possa botar as pessoas pra cima, num bom astral. Sempre sem reportar ao todo alguma tristeza, alguma coisa. A gente quer coisas pra cima. É bacana isso também, não sei se da tua experiência, porque normalmente as pessoas, a tendência é mais é se fechar, é não contar pra ninguém, é ficar quietinha. E vocês estão propondo exatamente o oposto. Vamos botar pra fora, vamos mostrar pro mundo, porque pra se apresentar, né? Vocês falavam antes em vários lugares que se apresentam, em teatro, na rua. A gente já se apresentou em Belo Horizonte também, num evento. A gente já saiu, já foi pra Caxias, já vários lugares nos convidam. TAPES, soledade. E é assim, além desse trabalho ser bom pra gente, né? Pra despertar toda essa sensualidade, toda essa possibilidade de talentos, enfim. O importante é essa mensagem que a gente quer levar pras pessoas. Que existe vida após um diagnóstico. Que o câncer não é necessariamente um diagnóstico de morte, uma sentença de morte. E o quanto as pessoas podem se valorizar a partir disso. Tem uma das amigas nossas do grupo que diz que agradece a Deus por ter tido câncer, porque ela pôde se descobrir uma nova mulher. Ela pôde aproveitar as oportunidades que surgiram após isso. Se transformou a dor numa força. Então, isso que é super importante, sim. E a gente aprende a cada dia com todas do grupo. Cada uma tem alguma coisa a acrescentar na nossa vida. E são mulheres de todas as idades? Como é que é pra participar do grupo? Nós temos desde 26, 27 a 84 anos. É que tem até, eu vi aqui assim, uma pergunta da Patrícia de Novo Hamburgo. Porque o grupo é daqui de Porto Alegre. Eu não sei, acho que a pergunta da Patrícia tem a ver com isso. Assim que ela ligou pra nós aqui, me passaram aqui. Ela mora em Novo Hamburgo. E como participar do grupo? Tem problema, tem alguma restrição quanto ao tipo de atendimento que é feito? Não, o grupo não tem restrições. O grupo é um grupo, assim, aberto pra entrar pacientes novos e tal. O que acontece mais é que são justamente pacientes mais do local que... Na clínica que nos patrocina. Mas isso não quer dizer que seria impossível. Mas tem pessoas de outros hospitais, de outras clínicas? Tem alguma, alguma que outra. Mas a grande maioria é tudo lá da clínica. Mas isso não quer dizer que a pessoa não possa vir conversar conosco. Porque, como tu diz, é difícil uma pessoa... Eu brinco muito com elas, que eu chamo elas de minhas artistas hollywoodianas. Então eu digo pra elas, vocês estão botando a cara a tapa, como a gente diz. Porque elas estão dizendo, eu tive câncer. No momento de fragilidade. No momento frágil, não é fácil tu assumir, eu tive câncer, no caso elas. E dizer, né, um câncer de mama é uma coisa que mexe muito com a sensualidade e a sexualidade da mulher. Então por isso que eu digo, se uma pessoa de fora se interessa, quer vir conversar conosco, venha, tá completamente aberto. Fico muito feliz até que ela venha conversar com a gente. Já vamos continuar conversando, já vamos, só peço licencinha um pouquinho, porque é hora de fazermos intervalo, fazemos um breve intervalo, já voltamos. O trabalho do grupo Oncoarte é o assunto do programa de hoje. Nós estamos conversando com a fisioterapeuta e idealizadora do grupo, a Yara Rodrigues, e também com a estudante de psicologia e integrante desse grupo, a Tânia Rodrigues. Quem está nos assistindo também pode participar através do Twitter, arroba Cidadania TV, ou então pelo telefone 3230 1530. Antes da gente voltar a conversar, vamos lembrando que hoje é quarta-feira, hoje é dia de falar sobre os serviços ao cidadão, e agora nós vamos ao comentário do Carlos Machado. Minha dica de hoje é da área ambiental para professores e estudantes de Porto Alegre e da região metropolitana. Você já ouviu falar no Morro do Osso? Ele é um ponto turístico e ambiental aqui de Porto Alegre. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente está agendando visitas de escolas ao local. As visitas são orientadas por guias que contam informações bem bacanas sobre a história do morro, sua fauna e sua flora, e também curiosidades sobre a história de Porto Alegre. Como você pode ver nessas imagens, o Morro do Osso é uma das três unidades de conservação ambiental de Porto Alegre. Ele fica localizado no bairro Ipanema, na zona sul da cidade, e tem 143 metros de altura e mais de 27 hectares de área natural. O pondo tem uma das mais belas vistas da capital. Essa é uma ótima oportunidade para que estudantes possam conhecer esse patrimônio ecológico da nossa cidade. Eu conversei com o biólogo Heleno Cabral Quintana, um dos responsáveis pelo parque, e ele me disse que as trilhas das escolas são todas guiadas e acontecem nas quartas e sextas-feiras, das nove da manhã às cinco da tarde, e também nos sábados, das nove da manhã ao meio-dia. Se você ficou interessado, então peça para que a sua escola agende uma visita ao local. O agendamento e mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3263-3769, ou ainda pelo e-mail morrodoosso.com.br. Aproveite essa oportunidade para conhecer mais sobre a história de Porto Alegre e também conhecer as belezas naturais da cidade. Helena, na segunda-feira eu volto com dicas de direitos do consumidor. Até lá. Até lá, Carlos. Ficaremos aguardando. É claro, bem bacana essa dica de hoje. Realmente, as escolas têm mais e que conhecer um pouco mais da cidade, dessa natureza tão linda que nós temos aqui por perto. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Arte, a superação, o desafio, né? Depois, após uma dor, após um diagnóstico de câncer, vamos superar tudo isso através da arte. Propostas aqui das nossas duas convidadas, da Iara e da Tânia. Iara, a gente viu no primeiro bloco a matéria e até vimos, podemos ver de novo, a apresentação dessas meninas, das gurias. Das gurias. Das gurias todas. Como é que mantém? Como é que é feito? Tu falasse que vocês criam figurinos e tudo. Como é que vocês mantêm isso? E quando são convidadas para fazer a apresentação, como é que acontece isso? Bom, o nosso grupo, Lena, trabalha de forma gratuita, até porque nós levamos essa mensagem justamente às pessoas. Então, inclusive, isso partiu do próprio grupo e nós tomamos como lema, para nós, esse trabalho é considerado uma missão. Porque nós temos tido um retorno tão maravilhoso das pessoas, como nós vamos apresentar, um calor humano, uma energia tão gostosa, que aquilo ali é um pagamento maravilhoso para nós. Pessoas vêm, conversam, agradecem para a gente. A gente fica no meio deles, sentindo tudo o que eles estão nos dizendo. E aquilo é uma coisa assim que massagia o teu coração gostosa. Então, a gente faz um trabalho gratuito, não cobramos nada. Quando nós viajamos, o que a gente pede naturalmente é que nos transportem até a cidade. Aqui em Porto Alegre, se for muito longe. Você tem feito apresentações pelo interior do estado? Sim, pelo interior do estado. A gente agora vai sair, a partir de junho, julho, a gente sai também. Fizemos já a Capão da Canoa, fomos a Belo Horizonte, como a Tânia falou. O ano passado apresentamos em Belo Horizonte, foi a primeira saída do estado. Mas aqui no estado a gente tem feito várias cidades. Tem grupos semelhantes em outras partes do país? Que eu conheça, que nós conhecemos. A gente não tem grupo que faça esse tipo de coisa com pacientes oncológicos. Então, nós não temos realmente de onde ter condições financeiras. Então, a gente depende de patrocínios, de doações para o grupo. A gente fez apresentações em locais que doaram alguma coisa. E com isso foi que a gente conseguiu também fazer a viagem e tudo mais. Então, a gente tem patrocinadores mais fortes, digamos assim, que é a própria Clínio Onco, que é a Clínica de Oncologia de Porto Alegre, que nos cede espaço, nos abriga e mantém toda essa questão de figurinos, todas as coisas que o grupo precisa. Tem também a VG Estética, que fica no Shopping Total, que nos dá toda a parte de maquiagem, camisetas para o grupo. Então, também a gente tem que mandar um beijão para o pessoal desses lugares e agradecer imensamente porque o grupo existe em função desses patrocínios. A Mediscan também nos patrocinou. Então, a gente vive dessa forma. Mas, quando quiserem alguma coisa do grupo, alguma apresentação, alguma doação, a gente está aí. Entrar na página, né? Vocês têm uma página no Facebook? Nós também temos aqui. O pessoal do Cidadania, felizmente, ultimamente, o pessoal tem entrado, buscado informações, mas o pessoal aqui da Oncoarte também tem uma página no Cidadania. É, a página no Facebook, Oncoarte. E nós temos um blog também, o Spot, né? É, o Blog Spot. O Blog Spot, a gente convida todos, lá estão as nossas apresentações, tem fotos. E é um grupo, a gente é um grupo muito unido e que gostamos muito de fazer confraternizações também. A gente se reúne fora dos encontros, dos ensaios e das apresentações, normalmente a gente sai. E somos todas fissuradas por fotos, então tem bastante foto lá para o pessoal. Como é que começou contigo, assim, para, o que que te impulsionou a participar desse projeto? Além, é claro, da Yara ali, da força que ela te deu. Mas, assim, como é que a tua família recebeu isso? As pessoas conhecidas tuas, teus afetos, como é que recebeu isso? Ah, eles acharam ótimo quando eu falei que estava, eu comecei timidamente com o grupo de teatro, que era o que eu me achava, assim, disposta a fazer e capaz. E capaz, estava careca, eu usava lenço, usava pinoterapia. Sim, eu fiz a cirurgia, fiz a químio e a rádio. E ainda durante o processo da químio, que eu comecei, um mês depois que eu fiz a cirurgia, eu já comecei no teatro, então eu estava careca. Mas usava lenço, usava peruca, me achava linda, maravilhosa. Sim, fazia um estilo. É, e é muito legal, assim, que a Yara consegue adequar papéis para a gente, conforme a gente tem essa capacidade de fazê-los. E, assim, conforme a personalidade mesmo da gente, ela consegue adequar esses papéis. E, em seguida, não, acho que uns seis meses depois, um ano, ela me convidou para participar do grupo de dança. Mas no Maria, que tinha essa apresentação de teatro junto. Ele mescla teatro, dança e canto. E, aí, eu me animei a entrar na dança, então. Ali está mostrando Maria. Antes disso, tem uma apresentação de teatro. E, assim, para mim foi super importante. A família achou ótimo, os amigos todos adoraram a ideia de eu estar participando desse grupo. Porque, como a Yara diz, desfoca da doença. Tu passa a participar de um outro mundo, de uma outra história, que não é aquela do sofrimento. Inclusive, me fez, e eu acredito que acontece com a maioria do pessoal do grupo que participa, não ter aqueles indesejáveis efeitos colaterais da quimioterapia. Deixa eu aproveitar aqui, o Zé, aqui pelo Facebook. O Zé entrou na nossa página aqui, eu pude ver aqui. Ele pergunta se, nessas viagens que vocês fazem, nestas apresentações, vocês têm contato mais próximo também com mulheres, com outras mulheres, outras pessoas com diagnóstico de câncer? E como elas encaram? Como elas veem o trabalho de vocês? É, a gente, em geral, tem pessoas também que nos assistem, elas se emocionam muito e comentam dessa importância do nosso trabalho, do quanto foi importante para ela ver que as mulheres estão buscando outras alternativas, complementando o tratamento. E elas já se projetam naquilo ali, né? Porque nós já tivemos comentários assim, dizer assim, eu fiquei tão emocionada e tão feliz, que eu pensei assim, se elas estão fazendo isso, eu também vou chegar nisso depois, porque ela estava no tratamento e se sentindo muito embaixo, muito desanimada, daqui a pouco vendo aquelas mulheres ali dançando, mas, olha, agradecem assim. Então, a gente fica muitas vezes, termina as apresentações, nós ficamos muito tempo conversando com as mulheres, com homens também, com outros diagnósticos que não câncer de mama, a gente tem conversado bastante e ficamos no meio deles, como eu te coloquei, no meio deles. Às vezes são pessoas que têm familiares que estão passando por isso, ou maridos que têm mulheres que estão passando por isso, né? Ou mães, irmãs. Se não são só câncer de mama. Não, se tu falasse no começo, é só para reforçar. É, tem outro. No grupo mesmo tem pessoas que têm outro, é só câncer de mama. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns pelo trabalho, que sigam em frente aí, levando outras pessoas, levando a alegria e a beleza da vida, que isso é importante, né? Para poder curtir toda essa experiência. E até uma próxima vez. Felicidades aí para o grupo. Fica então o convite, né? De visitar na nossa página do Facebook, tem todas as informações sobre o grupo, né? Sobre informações que foram dadas no programa de hoje. E nós... Fica então o convite, né?